Você diz que eu te faço infeliz Você insinua que até mesmo nua, não sou mais mulher E me diz que eu não mexo direito, nem faço do jeito que você mais quer Que eu sou bem melhor na cozinha, tão boa de linho e também de lavar E passar, passo bem, sou rainha, sou dona do lar Você não quer me dar amor, nem dar valor a quem te quer Sou bem feliz por ser mulher, mas infeliz no coração Meus sonhos rolam pelo chão, você me trata com dester Desfaz de mim, mas não me troca por ninguém Você diz que eu te faço infeliz E não passo de um calo no teu calcanhar Quer que seja apenas matriz, mas centenas de vezes me faz tão vulgar E na cama você insinua que até mesmo nua, não sou mais mulher E me diz que eu não mexo direito, nem faço do jeito que você mais quer Eu sou bem melhor na cozinha, tão boa de linho e também de lavar E passar, passo bem, sou rainha, sou dona do lar Você não quer me dar amor, nem dar valor a quem te quer Sou bem feliz por ser mulher, sou bem feliz por ser mulher Sou bem feliz por ser mulher, mas infeliz no coração Meus sonhos rolam pelo chão, você me trata com dester Desfaz de mim, mas não me troca por ninguém Mas você, você não quer me dar amor, nem dar valor a quem te quer Sou bem feliz por ser mulher, mas infeliz no coração Meus sonhos rolam pelo chão, você me trata com dester Desfaz de mim, mas não me troca por ninguém Mas você, você não quer me dar amor, nem dar valor a quem te quer Sou bem feliz por ser mulher, mas infeliz no coração Meus sonhos rolam pelo chão, você me trata com dester